Oi maguinhas e maguinhas, está começando mais um beijo da Marga e da Goda Eu estou aqui na CCSB, acabei de chegar, eu vim credenciada pela Netflix E assim que eu cheguei me deram um presentinho, deixa eu mostrar aqui o presentinho Vem um pôster dessa coisa maravilhosa deste homem, já assisti a série todinha, assistam né, é foda Eu só acho errado porque ele come carne, certo? Eu acho que ele não devia porque ele é bonista quase e comeu carne, enfim Isso aqui eu não assisti ainda essa série, cartãozinho, é 70 reais pra assistir a Netflix Adesivo, publicado em série da Netflix, que foi dessa série também que não assistia ainda, é um dedo É um livro dos três burguês, também ainda não assisti, então eu vou ler primeiro e depois assisto Tem uma canaquinha na Netflix Mas peraí, tem alguma coisa Olha aí galera, quem está aqui, Itaís Araújo Olha aqui ó, comprando E a gente lá dela Tchau tchau Olha aí, o Lazaro Ramos rapaz, você aí em casa Não é? Fui Ela fica comprando ó, e ele quer indo embora, vocês acham todo casal igual O homem quer indo embora e a mulher comprando Olha aí, olha ela aqui Vou passar de longe aqui, olha aqui ó, tá doida? Ela mexe não né? Se ela mexer eu vou dar um pulo da porra aqui Não, dá uma piscada aí, uma cultura E olha que eu nem assisti, mas só a cara dela Eu odeio Eu odeio Eu sou um actor E eu pretendo que eu sou eu E vocês, porque são todas as pessoas do wrestling E você faz isso E você faz isso E você faz isso Porque da energia que eu estava recebendo É, porque eu tô ligado E você faz isso E você faz isso E você faz isso É o quê? É, mais alguma coisa É que ela tá me sckando É, 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 ela tá me sckando Alicia's laugh is one like out of this world. It's almost like a scream and one time we were in the elevator and this guy turns to us and he goes, you guys, you guys, do you guys hear that woman at night screaming? I'm so worried. I have to go. I have to go. I have to go. I have to go. Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! A gente vai ver! Woo! Tchau! Tchau! É isso seu primeiro time aqui em Brasil? Oh, sim. Sim? Como você gostou de ter isso até agora? Obrigado! Aissão! 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 Ah, que bonitinho, meu Deus! Eu quero, eu quero! Aissão! 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 Irmãos do pior longo! Aissão! 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 Deus do céu, você não aprende? Eu não aprende, eu não consigo. Eu estou acostumado com o plural normal. Você pode ter essa concepção de que o Sif e os Jedi, eles são... O que é aquilo? Estão falando Jedi. Está hoje, está hoje, está hoje. Está hoje. Segundo dia do CCXP Tour rolando, vamos ver se não está arretado. Quem também está aqui comigo cobrindo a CCXP? Eu, a Maga. E aí, galera, estou aqui com a Alerquina. Alerquina, eu gostaria de saber, Alerquina, o que é que você veio ver mais na feira, o que é que você gosta mais? Você é de quadrinho, você é de séries, você é de filmes? Ah, eu adoro séries, adoro filmes, adoro quadrinhos, ou seja, eu adoro tudo que tem aqui. Você acha que tem muitos virgens aqui? Sim. E você se considera uma virgem? Médio. E agora eu estou aqui com... Dilson. Hugo Tio Chico. Bianca. Bianca. E... Tânia Tsunami. Eita, Tânia Tsunami, menino. E aí, galera, estou aqui com o Eletron, estou até com medo de tocar nele. Eu gostaria de saber, você fala? Estou adorando, para mim, pau a pau com o São Paulo. Olha, sensacional, que tenha mais eventos assim em Recife. E Recife é maravilhosa. O que é que você veio tentar fazer hoje aqui nessa feira? Hã? E você, o que é que você vai fazer por aqui, Tsunami? Rapaz, pela primeira vez que eu estou vendo um negócio desse maravilhoso, eu estou amando. E eu espero encontrar alguma coisa, né? Um homem? Alguma coisa. Olha, um namorado. Quem sabe? Hã? Você pretende ir para onde mais? Pretende ficar na feira de todo, vai conhecer a Sé, comer uma tapioca? Ó, na verdade, eu vou comer uma tapioca, que é clássico daqui, né? E vamos ficar até de noite aí, porque tem muita coisa legal, muito cosplayer legal para tirar foto. Então, eu quero saber o que é que você veio fazer aqui, até porque você já é Semana Santa, né? Eu não sei se você está indo, está voltando. Como é que é o esquema? Rapaz, eu vim pegar os pecadores hoje. Pecadores? Pecadores. Por isso que acabou aqui, nesse canal maravilhoso. Sabe, você gosta mais dos homens mais velhos, homens de barba, homens baixinhos, homens vestidos de cosplay, ou você acha que eles são virgens? Eu prefiro eles virgens. Prefere para ensinar, né? É. Está no lugar certo, viu? Jesus, eu gostaria de saber se só pode ter relação sexual depois do casamento. Rapaz, eu vou permitir só essa semana. Vai? É bom, porque o pessoal dessa feira precisa, né? Que eu estou sabendo que a galera aqui não conhece muito. A maior putaria que eles já fizeram foi ver sem seite, né? É, o negócio aqui está precário, gente. Está precário. A gente queria uma pessoa mais normal, então foi você a escolhida. Eu sou a mais sensata daqui, nossa! Parabéns, Inês, você ganhou o prêmio de mais normal. Olha ali, olha ali câmera. É, ali. Olha ali câmera. Aí depois vocês me perguntam como é que eu me sinto numa feira dessas, não é verdade? Tu também não pode falar nada, olha lá na mão da cabeça. Acabou aqui. E aí E aí